Música Noite de terça-feira, dia 19 de junho de 2018, programa Sem Noção de Número 1112 1112 vezes entrando, atucanando, incomodando e azucrando você no sossego do seu lar Ao vivo pelo canal 14, Vale TV Vale TV, Novo Hamburgo, Vale TV, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e nas reprises em São Leopoldo, no canal 6 da NET E pela internet nós estamos em quais países, por exemplo, Pablo? Na Rússia, por exemplo, né? Toda a delegação, um abraço para a delegação do Brasil que está assistindo lá o programa O Caniz mandou dizer que está cuidando da Marquezine Agora eu vou mandar uma foto do Caniz com a Marquezine E, não, estou brincando, mas para todo o país, através do valetvplay.com Mas estamos, então, se estamos para todo mundo, estamos para quantos países, Pablo? Para mais de 250 países, cara É muito país, hein, Pablo? É muito país Diga um exemplo de país Ah, podemos falar no... Kosovo? Na própria Alemanha campeã, né? Na própria Alemanha campeã, na Rússia, que ganhou hoje na Copa do Mundo E por aí vai, né, cara? Por exemplo, período triste, Kosovo em guerra, né? Kosovo em guerra Ah, o Caniz não veio, mas veio o substituto do Caniz, o piadista Não, vamos parar de bobagem, cara, porque hoje é um programa muito especial Porque a gente recebe a galera, não, o Pipo A galera Felipe A galera representada aqui no Pipo Podemos chamar de Pipo, cara, ou o Felipe? Claro, todo mundo me conhece por Pipo, né? Fala, Felipe, é só alguns clientes Às vezes perguntam, Felipe, Maiki, Felipe Ou a mãe do cara, Felipe Aham, quando está brava Cara, o Pipo, então, vem representar, falar um pouco sobre o Selva A Selva Network Isso Boa noite Boa noite, boa noite a todos Tá, agora vou ficar sério, né? Vocês são muito piadistas, né? Sim, sim, sim Explica para a galera, explica para a galera o que é Selva Network O que é Selva, cara? A gente criou, eu e meu sócio, Rafael Um ecossistema de negócios Toda a ideia começou Vou contar um pouco da história, né? Da onde surgiu, o porquê surgiu a Selva Que Eu, no meu dia a dia, comecei a me questionar, cara De tu chegar a uma determinada fase que tu quer sentir que tu faz algo pela sociedade Tu quer sentir que tu te realiza Tu não quer só mais, ah, trabalhar para ganhar dinheiro Tu quer trabalhar em algo que te realize Eu trabalho há muitos anos no mercado do sapato Vendo componentes para sapato Por muito tempo isso me realizou, né? Me satisfazia Representante na área do... De componentes para sapato Ainda muitas partes desse processo de venda Eu acho muito É legal, é dinâmico A venda em si ainda é uma É uma coisa que tem uma aventura Tem aquela coisa do incerto O desafio, né? O desafio, tu nunca sabia o dia de amanhã Porém, chega um momento que eu pensei Cara, isso não está mais me realizando Eu tinha um espaço Que estava parado E cheguei a uma reflexão Eu visito meus clientes lá de manhã Vou nas minhas representadas Visito um cliente aqui, outro ali E volta e me ia para casa E por mais que eu estivesse Mandando e-mail para cliente WhatsApp Falando com as minhas representadas Quando eu vi Eu estava perdendo meu foco de trabalho lá Limpando a piscina Cortando a grama E aí tu não foca no trabalho Eu pensei Cara, eu preciso criar um ambiente Para eu focar a minha energia Que eu vou receber meus clientes Vou fazer reuniões Vou mandar e-mails E aí Pá, vem o link Cara, vou organizar aquele espaço E aí chamei o Rafael Falei Alemão Vamos montar aquele espaço Para nós fazer mais negócios lá dentro E aí o alemão falou Não, Pipo Vamos fazer um negócio massa Então E aí começou a surgir a ideia da Selva Que vem o conceito Cara, vamos criar uma co-working Então Que a gente pode Locar para as pessoas Mas O que que Diferencia O que a gente quer fazer na Selva Que é uma busca minha Eu falava Ou explicar para a galera Que está assistindo Que não sabe Não, só para quem não sabe O que é o co-working E depois tu explica a diferença Do co-working para a Selva Sim, sim, sim Ele falou co-working A galera não sabe É por isso que eu não venho no programa É para ver o cara fazer isso aí Com os convidados aí Cara Tu acha isso aí também, Caniz? Ah, o Caniz acha também Tá, então O que que é um co-working Basicamente É um espaço que tu vai Tu loca Ao invés de que nem uma sala comercial Que tu tem que pagar Além do aluguel IPTU Estacionamento Água Luz Internet É um espaço para várias empresas Poder trabalhar ali dentro Isso aí A co-working Tu loca A tua estação de trabalho E tu não tem que te preocupar Com esses outros pormenores Ah, faltou sabonete líquido Faltou café A cor que tu simplesmente Vai lá e trabalha Usar o condomínio Não tem nada Isso aí Tu te foca no teu trabalho Tu senta lá e trabalha Esses pormenores Que te tiram o teu foco Do teu business É com a gente Ali O IPTU Estacionamento Faxina Material de limpeza Material de expediente Isso é tudo com a gente Então O Pablo falou bem É quase um condomínio de negócio De negócio De profissionais liberais Isso aí Aí Mas o que que é o nosso conceito Principal na Selva Qual a diferença da Selva Assim, contextualizando A gente ter só a Selva Ter uma co-working Só pra ter a locação dos espaços A gente tem um teto Um teto, um limite de faturamento E ali tu estagna O que que a gente quer O diferencial na Selva É criar, cara Negócios Escaláveis Então assim Onde eu escalo Além da locação Eu escalo Fazendo cursos Palestras Workshops Eventos Lá que a gente já teve Eventos sobre punks Que não é aqueles Caras de cabelo Moicano e tal Punks É plantas alimentícias Não convencionais A gente teve já eventos De vendas A gente tá vendo imagens Nesse momento Desse evento Ali, ali, ali Isso Isso ali É o evento das punks Isso aí Isso aí é um espaço Lá dentro da Selva Isso ali é o nosso lounge Para eventos O Felipe tá lá O Felipe tá lá A Marina Ah, ali lá Eu tô Tava ali naquela hora Falando Então Ali a gente Pra ela fazer a apresentação Apagamos as luzes E tal Então assim O que que a gente Quer fazer lá dentro Que é Pro nosso desenvolvimento E Dos nossos residentes Cara É criar esses negócios Paralelos Então assim Até Vou dar um exemplo Hoje das conversas Cheguei aqui Encontrei ali O Fai Aldecker Na Semana do Meio Ambiente Uma das pautas Era as punks Que esse evento Tava vinculado A Semana do Meio Ambiente Que rolou agora Duas semanas atrás Tava falando com o Fael Que é um cara Focado em permacultura Permacultura Que é um negócio De tu usar Aproveitamento da água Compostagem Tudo Pra tu agredir O mínimo possível O ambiente E falei Bah, o Fael Eu pensei que era coisa De chimarrão Ele tá sempre com o chimarrão Na mão Já viu E aí Eu falei pra ele Cara Vamos lá Fazer uma palestra Na selva Falando sobre permacultura Mas assim Beleza Vamos falar sobre permacultura É um assunto relevante Importante Meio Ambiente E tal Para os dias de hoje Porém Aonde Que daí Isso vira um negócio Cara Fael Vamos chamar os caras Mas não adianta Só a gente chamar Vamos supor assim Pá, uns bicho grilo Que só vão lá Ouvir sobre Sobre Meio Ambiente Permacultura Cara, vamos chamar Bicho grilo É de na realidade aí, Paulo O cara que fala Bicho grilo Pitafrau Malu Malu Que é dos anos 80 Palha Lock Lock Frau Frau Palha Aí assim ó Falei Mirim Vamos chamar Caras Pessoas que tem Empresas Empresários Que Consiga a gente Mostrar pra eles Cara, tu vai economizar Faz uma captação de água Faz uma separação Do teu lixo Chamar esses caras Então a gente faz lá Uma palestra Vamos supor Sobre permacultura Dando um básico Chamando essas pessoas Que Que pra elas Vai ser relevante Essa informação E na sequência A gente pode chegar Cara, quem se interessou Nesse assunto Tá aqui o Fael Que pode dar uma consultoria A Selva Tá aqui o espaço O espaço tá aberto Pra gente falar Sobre isso Fazer negócios Então Nisso eu escalo Eu falei Bah, o Fael Então eu vou te ajudar A gente comentar Aí a gente tá vendo Vários espaços Vários locais lá Sim, sim Ali tem várias As salas Ali nosso ambiente externo Aí é um outro ângulo Do lá Onde a gente faz eventos Isso é uma sala de treinamento Que a gente tem Ali tem o pessoal Que faz treinamentos De atendimento De network Ali já são as estações É um outro ângulo Ali de uma sala Que a gente tem As estações de trabalho E aí Ali ó É da mesma sala Só que um outro ângulo Ali as estações Na parede cinza Isso é um espaço Que fica no Jardim Mauá Pra galera situar No Jardim Mauá Na Gomes Portinho 1021 É bem Ótima localização E fácil de chegar Ali é mais uma das estações Estacionamento Estacionamento A gente tem um estacionamento interno Ali agora teve um evento De São João Semana passada Com o pessoal do Banco Itaú Então a gente chamou lá Eles queriam fazer uma integração Do pessoal do Banco Itaú Fizeram lá Pinhão Quentão Fizemos toda uma decoração E o mais legal Que a gente teve a ideia De chamar o Pipo Porque é um lugar Que está aberto também Para eventos beneficentes Vocês estão preocupados com isso Em ajudar também Não só Focar no negócio Eu ia dar um toque A galera que está assistindo Eu estava vendo ali as fotos E a galera pode pensar Eles estão ali levando Se é uma matéria paga Se é alguém que está pagando Não Aqui é a TV comunitária E o nosso intuito aqui Principalmente com o programa Sem Noção Que a gente faz Há oito anos É trazer aqui ideias Boas Principalmente Pessoas que estão empreendendo Em prol da sociedade Pensando não só em si Mas pensando No convívio social Seja na área De preservação ambiental Seja na área De desenvolvimento econômico Na área de geração de emprego Então dizer isso Não é uma matéria paga A gente trouxe aqui Justamente para falar da Selva O Felipe Lembra que a gente trouxe O co-working Do nosso amigo Guto Que hoje viaja o mundo Justamente porque Estava abrindo portas Para a gurizada nova Que estava no quarto de casa Com computador E queria ter um ambiente Assim como a gente já trouxe aqui O pessoal da Fevale Tech Park Isso Assim como a gente já trouxe aqui Vários empreendimentos A UBIS Que era da Jennifer Então é interessante Por quê? Porque é uma empresa Que não está preocupada Só em fechar as suas portas E ter o seu lucro Para no final do ano Cada um incultir suas férias Onde quiser Mas pelo contrário De fazer uma interação Com a sociedade De ser produtivo Nesse sentido Porque a gente usufrui muito Do meio Mas nem todo mundo Gera O necessário Para que todo mundo Possa usufruir Então Essa participação Que é o que tu falou Lá no início Da tua explicação Que tu sentiu um momento Onde tu precisava Contribuir em algo Então esse é o intuito do Selva Legal E os valores Deve ser bem acessíveis Também Para quem Sim Eu tenho vários planos A gente tem um plano Bem barato Posso falar os valores? Não, melhor não falar valores Melhor não Até pode deixar no ar Para a galera entrar em contato Sim, mas temos planos O cara pode alocar Todos os dias do mês Fala em pila então Começa com constantes pila Começa uma alocação De 250 pilas mensais Não, não, não Para, 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 para O Pedro está sendo Até o quipo intervalo Então tu já fica ligado Porque na volta tem um vídeo Que tu vai ter mais um pouco Uma ideia mais real O que é o espaço O cara tem toda a estrutura De escritório Tem toda a ideia Tem toda a estrutura De estacionamento Segurança Não vai se preocupar Porque chegou na sexta-feira Ligou o porteiro E disse Olha, destelhou um canto Aqui o senhor tem que mandar Vem aqui ajeitar Alguém vai estar cuidando disso Então simplesmente loca Uma mesa, um espaço E é uma oportunidade Sensacional Antes do quipo intervalo Rapidinho De tu conhecer pessoas Que estão com o mesmo intuito Então tu gera ali Um network, Pablo Uma conexão entre as pessoas Um mailing De relações Porque tu produz uma coisa Daqui a pouco tu vai ver O cara da mesa do lado Tem uma intervenção Ou conhece alguém Que vai fazer o transporte A logística desse teu produto E o outro tem um site Que vai vender o teu produto Então isso é sensacional Olha só O Sur voltou do programa E já está se atravessando Explica aí o que é Network, Sur Network, cara É uma Depois do intervalo Não, mas é uma relação É uma relação De contatos de trabalho É uma relação É uma palavra Muito parecida Com o business E o mesmo cara Falou o seguinte Eu digo São palavras que entraram Startups O mesmo cara É isso O mesmo cara Falou o seguinte É o mailing Enrolou E não chamou o intervalo Dá um abraço Para o César Que mandou aí Chama o intervalo, Sur Tá, me quebreu agora, César Vamos para o intervalo Já para o que a gente volta Falando mais de Network, business, startups E o que mais, Paulo? Videogame Não, videogame não Foi E aí O que mais, Paulo? É É É É É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri